Fala rapaziada, beleza mano? Tá começando aqui mais um vídeo E véi, no vídeo de hoje eu vou tá ensinando aqui a vocês A como vocês podem tá jogando aí Roblox no seu celular de teclado e mouse sem bugs, beleza? Então rapaziada, para que você não perca nenhuma informação importante aí Para que você possa tá jogando aí Roblox de boa Assiste esse vídeo aí até o final para que funcione de boas, beleza? E você não precisa de mapeador, maninho Dá pra você tá jogando aí Roblox sem mapeador, beleza? Você vai precisar de um Ruby USB, que é esse Ruby aqui ó, que eu tô mostrando pra vocês Outra coisa também, mano, isso é um cabo OTG, tá ligado? Eu indico também comprar um cabo OTG que seja 3.0 Esse meu aqui é 3.0, por isso que a cor dele é dessa forma aqui, ó, azul Agora eu vou tá montando aqui meu setup, vou conectar tudo aqui no celular Já tô com um Ruby aqui em mãos, eu vou conectar aqui no OTG, tá ligado? A gente vai conectar o Ruby no OTG Pronto, rapaziada, acabei de conectar, mano, eu vou tá deixando ele aqui desse lado E vou conectar aqui o teclado e mouse e volto com vocês, mano E, rapaziada, acabei de conectar aqui o teclado e mouse como vocês viram no celular E, véi, a gente vai fazer o seguinte agora A primeira coisa que vocês vão tá fazendo aí pra não ocorrer nenhum bug na hora da sua movimentação da câmera e tal Mano, eu indico vocês primeiramente deixar a rotação de tela do seu celular automática, beleza? Não deixa desativada a rotação de câmera Eu acho que vocês sabem qual é essa opção aí no celular de vocês, né? Rotação automática Logo aqui na Zabon, você procura rotação automática e deixa ela ativada, não deixa ela desativada, beleza? Beleza, eu vou tá entrando aqui no Roblox agora, mano O Roblox tá aqui Depois de você ter deixado a rotação de tela automática, beleza? Aí você entra Entra aqui no Blox Fruit, né? Que é o joguinho que a rapaziada mais tá jogando Tá entrando aqui agora no Blox Fruit E, mano, prestem muita atenção aí para que vocês possam fazer tudo certo, beleza? E não precisa de nenhum mapeador, mano Beleza, tá escolhendo aqui piratas Pronto, mano, entrou aqui dentro do jogo, beleza? Como vocês podem ver, não tem como você movimentar a câmera Mas calma que tem uma solução para isso, velho Eu vou tá dando uma dica, beleza? Para você tá movimentando a sua câmera aí no Roblox Você vai tá fazendo o seguinte Vai aqui nas configurações do jogo, beleza? Entrar aqui nas configurações E, mano, tem essa opção aqui, ó Trava do Shift, tá vendo? Eu acho que dá para vocês verem Eu acho que é a primeira opção aí que vai tá mostrando para vocês Trava do Shift Ele vai tá desativado no celular de vocês Desligado, né? Você vai ligar ele E no modo de câmera Vocês vão deixar aqui Padrão, beleza? Padrão que é seguir Sensibilidade da câmera, beleza? Eu indico vocês dar uma aumentada aí na sensibilidade da câmera Tela cheia Se você quiser pode deixar a tela cheia Ou se não, deixa desligado, né? No meu aqui tá desligado Tá tranquilo E é isso, rapaziada Pode tá fechando aqui as configurações E, mano, pra você agora tá movimentando a câmera Você vai clicar no Shift aí do seu teclado Que o meu Shift tá aqui no cantinho, ó Como vocês podem ver Tá clicando nele E agora Você pode movimentar a câmera, tá ligado? Aí toda vez Se você quiser botar o mouse Você clica no Shift novamente E o mouse vai aparecer Aí clica no Shift E você vai poder movimentar a câmera Então, rapaziada Se você também tava com esse problema aí, mano Que eu, pra tá jogando o Roblox No mobilador E a câmera não tava se movendo, tá ligado? Caraca, nem tava no combate aqui Mano Essa é a dica, tá ligado? De você tá Jogando o Roblox aí E poder movimentar a câmera tranquilo, véi Matar esse Soltei um poderzão ali, mano Calma aí Eu acho que pra eu soltar outro poder é Y, né? Não, mano É Z Caraca Eu não sei jogar muito bem direito Esse jogo aqui, rapazi Mas, mano Tá funcionando tranquilo Como vocês podem ver, ó De verdade Mano Muito da hora Muito da hora mesmo, mano E eu tava quebrando muito a cabeça Pra tá jogando um Roblox No mobilador Por conta desse bug Que eu não tava conseguindo movimentar a câmera Rapaziada Por isso que eu nunca trouxe Tipo um videozão Jogando Roblox aqui no canal Pra vocês Por conta disso, tá ligado? Mas agora que eu sei, mano E pior que eu descobri isso sozinho, tá ligado? Eu tinha Perguntado Algumas pessoas no Discord Mas Disseram que era só ativar O Shift, tá ligado? E jogar de boa, mano Que vai funcionar Mas só que eu tava fazendo isso E não tava funcionando Mas depois que eu ativei aí A rotação de tela funcionou, mano De verdade Então se você também tiver com esse mesmo problema É só tentar fazer isso daí Que eu fiz Pra você tá jogando de boas, mano Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, véi Se você gostou, mano Deixa seu like, beleza? Se inscreve aí no canal, mano E é nóis, rapaziada Fiquem com Deus, mano E aí